Olá, tudo bem? Rafael, ShopExpress. O vídeo de hoje eu quero falar em referência a um vídeo anterior que eu postei, onde eu ensinava como se tornar um membro afiliado ShopExpress e com isso ter acesso a todos os produtos disponíveis na nossa loja. O vídeo foi fantástico, depois dele a gente teve o cadastro de algumas pessoas já que se tornaram já afiliadas, já estão oferecendo os produtos ShopExpress, mas ao mesmo tempo eu tive o questionamento de algumas pessoas com dúvida em relação à eficácia desse sistema, se realmente funciona. A pergunta básica foi a seguinte, a dúvida, as pessoas perguntaram, Rafael, no momento em que a gente se torna, no momento em que eu me tornar afiliado ShopExpress, começar a divulgar os produtos e, por exemplo, um amigo meu venha visitar o site ShopExpress, mas não faz a compra no momento daquela visita, venha fazer a compra, quem sabe, uma semana depois, como o teu sistema ou como vocês reconhecem de que aquele cliente chegou a vocês por meio à internet? Muito boa pergunta, boa mesmo. Eu vou responder da seguinte forma, sim, o sistema identifica, ele reconhece que foi uma indicação tua. Por exemplo, no momento em que você faz o cadastro e gera um código de produto e esse código tem um link URL que você utilizou para divulgar o produto, o teu contato, né? Vai visitar a nossa loja. Mas vamos supor que ele não faça a compra, ele fez a visita, ele olhou, ele pegou os preços, ele viu e ele quer fazer comparação, quer consultar em outras lojas virtuais ou outras lojas físicas, como queira. Mas ele decidiu que quer voltar à ShopExpress e vai fazer a compra conosco depois de uma semana, dez dias, trinta dias, daquela primeira visita que ele fez pela tua indicação. O sistema vai reconhecer ele da seguinte maneira. No momento em que ele fez a primeira visita, o sistema, ele captura, ele registra, na verdade, o número IP daquela máquina, da máquina que ele utilizou, tá? Naquela primeira visita. E gera um cookie. E esse cookie vai identificar de que aquela visita está sendo feita por uma máquina que já fez uma visita por teu intermédio. Não sei se eu me explico bem, eu não sou técnico em informática, mas o sistema funciona assim. E por até 60 dias, o número vai ficar registrado. Aquele número de IP. Tá? Então, se a tua indicação recebeu o teu e-mail dizendo, olha, visitei a ShopExpress, gostei muito desse produto, dá uma olhadinha lá. Quem sabe vai ser um bom produto pra ti também. A pessoa fez a visita no nosso site, a loja ShopExpress, já registrou o IP, gerou o cookie. Se ele não comprar, mas daqui a algum tempo vier a comprar, a gente vai saber que foi uma indicação toda. Ficou bem claro? Tá? Isso é importante que fique bem claro, porque a ShopExpress se preocupa muito em atender bem a todos os clientes e também atender muito bem aos afiliados que estão fazendo as indicações. Então, o que acontece? O sistema de afiliado é muito... ele funciona muito bem pra aquelas pessoas que também estão interessadas em iniciar dar um pontapé inicial com vendas online. Mas não tem ainda, não tem disponível capital pra fazer o próprio estoque. né? Ou com questão a cobrança, ou questão mesmo do manuseio do produto, com questão logística, né? Do impacto do produto, o envio e tudo mais. A ShopExpress cobra, a ShopExpress se responsabiliza pelo envio do produto, né? E você não precisa gastar nada, não precisa investir nada em estoque. Usa o estoque da ShopExpress. A ShopExpress paga comissões. As comissões são diferenciadas. Então, os percentuais a gente vai colocar disponível pra você, mas em torno de 15%. Em alguns produtos, o percentual é maior. Então, isso a gente vai ter que conversar. Mas o que eu queria deixar claro é que o sistema funciona. Se a indicação vier por você, a gente vai respeitar demais isso. E o próprio sistema ShopExpress, ele tem maneiras de reconhecer essa indicação. Ele vai gerar o relatório de venda. Todo mês eu gera um relatório de venda. Eu já tenho afiliados, mesmo antes do vídeo ir ao ar, eu já tinha alguns afiliados que eu vinha trabalhando. Eram pessoas que faziam vendas muito esporadicamente. Então, a ideia é que com afiliados que queiram iniciar realmente um trabalho online, possam usufruir dos produtos que nós temos em estoque e com isso aumentar as vendas. Vai ser bom pra todo mundo. Bom pra mim, claro. Bom pra você. Não seria bom se fosse bom só pra um. Então, a ideia é essa, que funcione legal pra todo mundo. Quando eu comecei, não existia nada informatizado que pudesse fazer venda afiliada. Eu iniciei como afiliado de algumas fábricas. Eu enviava o produto, eu enviava o pedido e eles despachavam direto pro meu cliente. Isso funcionou por algum tempo, até eu conseguir evoluir a um nível acima e ter o próprio estoque. Então, eu recomendo pra vocês, a Shop Express vem fazendo um trabalho bastante sério. Esse é um trabalho que eu cuido direto. A própria composição de campanhas comerciais e tudo mais, eu tô sempre de perto, tô cuidando. Muita coisa sou eu que faço. É uma empresa jovem, a gente tá com 3 anos agora, mas tá funcionando legal. Bom, o que eu queria dizer era isso. Tirei a dúvida, então. Tá tranquilo. Vamos começar a trabalhar. No sistema afiliado, como você vai ter acesso a mais de 300 produtos, às vezes é bem fácil perder o foco. O que eu vou vender? Porque a seleção dos produtos, quem faz é você. Você vai decidir o que vai vender, oferecer, indicar, recomendar pros teus contatos. Eu vou dar uma sugestão. O ideal é focar em um, dois ou três produtos no máximo pra poder começar com um trabalho bem dirigido. Eu separei um produto aqui, que é a trava de segurança motoguide. Essa trava aqui é uma trava de segurança diferenciada, porque ela bloqueia o acelerador e o freio da moto. Ela fica a visão, fica a vista, né? Do criminoso, ele vai ver que a moto está com algum equipamento de segurança, de proteção, antifurto, né? E já vai, psicologicamente, já vai evitar de tentar surtar a tua moto. Ele vai sempre optar por alguma coisa que é mais fácil de levar. Enfim, esse produto aqui é o produto que eu recomendo você iniciar um trabalho, porque ele serve em 95% das motos nacionais importadas. Não vai servir em algumas motos custom, onde a manopla é mais grossa, né? Do que 340 milímetros, tá? Até porque alguns condutores, pessoas entusiadas, custom, trocam a manopla também e colocam uma manopla mais grossa. Então, esse diâmetro aqui, aqui não vai servir, tá? Mas isso é pra algumas motos. Então, o que eu queria dizer? Foca num produto. Eu tô dando a sugestão da Motogard, porque eu tenho estoque, eu faço o envio, como os outros produtos também tem, mas esse aqui eu recebi um lote novo e a Motogard tá me dando um apoio tremendo aí com o trabalho que eu venho fazendo. Já no primeiro lote ele foi todo. Eu comecei a vender em agosto, o lote foi todo, atendi o Brasil todo, né? Agora já veio um lote, um segundo lote, já a quantidade veio o dobro. Então, eu tenho condições de atender a todos os pedidos, aos meus pedidos e também aos pedidos de afiliados. Então, se torna afiliado, foca no produto. Eu vou dar esse produto aqui como sugestão pra você iniciar as vendas. E se tiver qualquer dúvida, qualquer pergunta, pergunta aqui abaixo, na própria caixa aqui do YouTube, ou no inbox do Facebook, ou no e-mail, ou no WhatsApp. Eu tô no WhatsApp, tô em todas essas redes sociais aí que vocês imaginarem, Twitter e tudo mais. Então, tá falado, eu queria só passar essa mensagem, a ShopExpress tá fazendo um trabalho muito sério. Eu não tive essa oportunidade quando eu iniciei há 5 anos atrás. Eu ia direto aos fornecedores e fazia um acordo com eles e mandava um pedido semanal e aí o pessoal despachava pra mim. Não tinha nada informatizado. Então, com a ShopExpress tu tem tudo lá informatizado. Só vai ter o... a necessidade é um computador com acesso à internet, tá? Se não tem um site ou um blog ou qualquer coisa assim, usa o teu e-mail. Pega a própria foto que tá no nosso site lá na ShopExpress, vincula ali o link URL, coloca, manda pros teus amigos, pros teus contatos, e aí começa assim, depois desenvolve aí um blog se quiser seguir nesse mercado de vendas online. Então, se gostou do vídeo, clica aqui, ó, onde tem o logo ShopExpress, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Até mais!